E aí pessoal, beleza? Vamos aqui finalizar as batalhas do Bostotronic Fighting nesse vídeo agora. Vamos lá então! Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Alguns desses troféus eu fiz em off, eu não cheguei a gravar a game play deles, tem uns bem difíceis de fazer, eu tava treinando pra conseguir fazer. Pode ser que no próximo vídeo eu faça de novo o quiz lá do Shy Guy lá, tem uns minigames lá pra gente ter que vencer todos sem perder nenhuma vez. E tem o do fliperama que são de fazer os quebra-cabeças. Eu vou ver se eu faço no próximo vídeo de novo pra mostrar como é que é. E depois a gente vai finalizar o jogo de novo, porque agora que eu finalizei 100% tem um finalzinho secreto que libera quando a gente finaliza de novo o jogo. Então é isso, vou mostrar aqui, 100% em todo. Bastante trabalho, vai ter muita coisa pra procurar. Bastante trabalho, vai ter muita coisa pra procurar. E aí 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 Eu vou soltar as áudias do vídeo, então é isso, e até a próxima.